Música 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 Ai! Estou! 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 Eu estou com você. Você não vai. Estou! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E aí você vai para você! Não, não vai para você. Das aqui, não vai para você. Não vai para você. Ok. Achei que você vai para você. Então, você vai para você. O que é esse dia? Ah! Tô só fechando. Ah, que choro.